Nem liga, guria, se eu já não sei disfarçar Se eu já cansei de esconder o que era fácil de achar Nem liga, guria, se nos meus olhos não há mais O brilho de quem vivia Como coração em paz Se a gente já soubesse o campo faz toda viagem Antes mesmo de comprar nossa passagem A gente já virava pro outro lado e dormia Não só se a gente entendesse que há um ciclo do amor Conversa pela cura, mas dormi na tua dor A nossa cama pra sempre estaria vazia Nem liga, guria, se a minha voz acabar Sei que tu já me sacou Sei que eu preciso falar Nem liga, guria, não vou poder te atender Tô encontrando em minha vida Um canto só pra você Se a gente já soubesse como vai ser a viagem Não perderia tanto tempo com bobagem E o meu peito poderia Muito bem será tua moradia Eu fingo que acredito no que dizem sobre o amor Eu fingo que é eterno, mas te peço por favor Esquece tudo e vem passar comigo Essa madrugada tão fria Vê se não fica assustada quando eu digo Eu nunca fui daqueles que fazem sentido Tô em São Paulo aqui, o céu não quer azul Eu tô aqui cantando samba com chute aqui do sul Amanhecer eu deveria estar dormindo Mas esses versos são palavras explodindo E no teu colo um dia elas vão cair E aonde isso vai dar não cabe a nós decidir